Canto da bioesperança ao povo de Santarém, cidadãos do Amazonas, Tapajós. Ainda nesta noite, ainda, nosso dia chegará, nosso dia chegará montando a asa do vento, como um rio que passa cortando meridianos, trazendo chuva-semente, distribuindo o sol. Não haverá mais noites, não haverá mais sombras, sobresistirá a luz. Ainda nesta noite, ainda, o boto cor-de-rosa pescará a lua no abraço mágico das águas do Amazonas, Tapajós. E a musa, sem parnazo, com seu vestido de orvalho e o sol nas mãos, acordará madrugadas em alter do chão e ofertará ao povo santareno a alma das castanheiras em busca de salvação. Ainda nesta noite, ainda, nosso dia chegará. Todos caminharemos juntos, de mãos dadas, na vigília do verde e em defesa da vida, fauna e flora, vitória rédea, conjugando o verbo amar. E depois, alados em um gesto unânime de infinito amor, construiremos a aurora do amanhã, no dorso amplo dos rios e abraços fraternos. E tomaremos a nave da bioesperança rumo à estrela polar das presentes e futuras gerações. Cidadãos santarenos, ainda nesta noite, ainda, nosso dia chegará. Cidadãos santarenos, ainda, nosso dia chegará.